O que é a primeira divisão? Levámos até vós já a conclusão da segunda divisão, que coroou então como campeões nacionais no género masculino o Centro de Atletismo de Ceia e no género feminino a Juventude Operária de Monte Abrão. Ao longo então do dia de hoje vamos encontrar os campeões nacionais para o género feminino e género masculino. Vou rapidamente aqui também relembrar como é que estão as coletivas ao fim da primeira jornada. No feminino ao fim de 11 eventos disputados de 21, liderava o Sporting Clube de Portugal confortavelmente com 83 pontos. Na segunda posição o Sporting Lisboa Benfica com 57 pontos. E na terceira posição o estreito com 51 pontos. No que ao masculino diz respeito também não há surpresa, na liderança por parte do Sporting Lisboa Benfica. Ao fim de 10 eventos de 21, liderava com 77 pontos. O Sporting na segunda posição com 69 pontos. E a casa do Benfica de Faro, a formação ao grevia, aparece então ao fim da primeira jornada, ao fim de 10 eventos, na terceira posição com 45 pontos. Relembro que poderão acompanhar este e outros resultados através da plataforma fpacompetições.pt. Basta para isso clicar então no separador da final da primeira divisão. Estamos então aqui em Guimarães, uma organização conjunta entre a Associação de Atletismo de Braga e a Federação Portuguesa de Atletismo, a levar até si que nos acompanha as imagens do melhor atletismo nacional. Temos aqui também já tudo a postos para a primeira apresentação, o lançamento do martelo masculino. Ora, temos então aqui nas imagens o atleta que está radicado nos Estados Unidos a estudar, Décio Andrade, em representação do Sporting Lisboa Benfica. Ele que, na presente temporada, alcançou a marca de 71 metros e 82 centímetros. Quarto melhor atleta português de sempre no lançamento do martelo. Em representação do grupo desportivo do estreito, campeão nacional de sub-20, Diogo Freitas. Em representação do Sporting Clube Portugal, campeão de Portugal 2020 e 2021, apurado também para o campeonato da Europa, aliás, sub-23, Ruben Antunes, um recorde pessoal há uma semana atrás de 71 metros e 66 centímetros. Em representação do My Athletic Clube temos o Nuno Rocha. Em representação do Sporting Clube de Braga, João Vinado. Pela juventude vidigalense, vice-campeão de Portugal, Miguel Carreiro, recordejo também regional da Associação Estratal de Atletismo de Aria, no presente ano. Em representação do Atlético Clube da Póvoa de Varzinha, Ruben Aldaveira. E, para finalizar então este elenco de oito atletas, Casa Benfica de Faro, Tiago Pereira. Temos aqui também, já em pano de fundo, os atletas que irão participar-nos, o Sporting Clube da Póvoa de Varzinha, Ruben Aldaveira. Temos aqui também, já em pano de fundo, os atletas que irão participar-nos, os 110 metros de barreiras, que será masculino, já será a primeira corrida do dia. Depois seguiremos para os 100 metros de barreiras, para o género feminino. Iremos também ter, iniciar dentro de alguns momentos, o salto em altura para o lado masculino. E serão estas então as disciplinas que irão encetar aqui esta segunda jornada do Campeonato Nacional Clube. Vamos então ficar aqui com o início oficial desta segunda jornada. Primeiro ensaio para o atleta benficuista Décio Andrade. Para já, um lançamento num por parte do atleta benficuista a cair fora do zirco. Era um bom lançamento já, ali perto dos 66 metros, acredito. Entra agora na gaiola, no círculo de lançamento já, o Diogo Freitas, no grupo desportivo do estreito. Aqui é treinado por Sérgio Cruz. Sérgio Cruz vem fazendo um excelente trabalho no desenvolvimento de lançadores, jovens lançadores. Na Ilha da Madeira, aliás, ele também é o treinador de Décio Andrade. Para já, também, um lançamento nulo por parte do Diogo Freitas. E vai então preparar-se para o seu primeiro ensaio. O jovem Ruben Antunes, ele que foi medalha de bronze, na Taça da Europa de Lançamentos, na disciplina do Martel, em representação de Portugal, em Split, na Croácia, no passado mês de Maio. Para já, dois ensaios nulos para os dois atletas que iniciaram. Vamos ver agora se o Ruben Antunes consegue um lançamento válido. Foi um excelente lançamento. Ali também, acima de 65 metros, um lançamento válido. Vamos aguardar, então, por este registro do Ruben. Penso que terá sido ali a rondar os 67 metros. Não tanto, 65 metros e 96 centímetros, para o atleta Leonin, a colocar-se, então, provisoriamente na frente. Quando também já estamos prontos para mais uma apresentação, a primeira corrida desta segunda jornada, um excelente elenco que temos aqui para estes 110 metros masculinos. Uma autêntica final do Campeonato de Portugal. Aqui está, em falar em Tempeonatos de Portugal, aqui está o campeão de Portugal dos 110 metros de barreiras, Abdel Arrinaga, do estreito, irá na pista número 8. E, a seu lado, o vice-campeão de Portugal, João Vítor Oliveira, em representação do Sporters Boa Benfica. Um grande despido que temos aqui em perspectiva, que estes dois atletas têm vindo também a realizar ao longo da pista de ar livre. Em representação da Casa Benfica de Faro, Luciano Lima, irá na pista número 6. Pista número 5, para o Atlético da Póvoa de Verzim, Carlos Carvalho. Pista número 4, para Rafael Correia. Juventude Virigalês, o novo recorde pessoal já na presente temporada. Atleta treinado pela professora Daniela Ferreira. Pista número 3, Sporting Club Braga, Rafael Vilas Boas. Pista número 2, um recorde pessoal na presente temporada. 14 segundos e 41 centésimos. Diogo Guerreiro, que foi vice-campeão nacional de Sub-23. E, na pista número 1, com as cores do Sporting Club Portugal, Pedro Matos. 14, 77, no passado dia 29, no meeting de Castelho. Este jovem atleta também Sub-23, que é ternado pelo professor Pedro Oliveira. Serão estes, então, os 8 atletas que irão participar nesta final de clubes dos 110 metros barreiras e que irão, então, abrir as hostilidades das corridas, uma vez que já iniciámos com o concurso do lançamento do martelo. Grande elenco aqui para os 110 metros barreiras. Agora, últimos instantes, então, antes da partida para os 110 metros barreiras masculinos. As nossas atenções vão centrar-se, obviamente, então, na pista número 7 e na pista número 8. João Vítor Oliveira na 7 do Benfica e Abel Larinaga na 8 pelo estreito. Ora, partida válida para estes, os 110 metros barreiras, sai muito bem João Oliveira, bem na frente, passa-se Abel Larinaga, vem também bem Rafael Correia e Diogo. Atenção à parte final da Abel Larinaga, mas a vitória vai para João Oliveira. E ela vem ser aqui, num tempo oficioso de 13 segundos e 79 centésimos. Um despique muito aceso por parte destes dois atletas. 13 segundos e 84 centésimos. Tempo já oficial, 13,95 para Abel Larinaga na 2ª posição. 14,55 para Diogo Guerra na 3ª posição. 14,62 para o Rafael Correia da Juventude de Vigalense, um outro recorde pessoal para este atleta. Pedro Matos, 14 segundos e 88 centésimos. Na 5ª posição. E um cumprimento também sempre, só 12 entre estes dois atletas que vão partilhando a pista. É assim mesmo, adversários dentro da pista e amigos fora dela. Ora, 17,26 para Rafael Vildas Boas do Braga na 6ª posição. 7ª posição para Carlos Carvalho do Povo de Verzim. E falta apenas termos o registro do Luciano Lima. 8ª posição para Carlos Carvalho do Povo de Verzim. São estes, então, os resultados oficiais dos 110 metros barreiras masculinos que dão, então, como vitória para o Benfica. No que ao lançamento do martelo diz respeito, ao fim do 1º ensaio temos, então, a liderança do Rubén Antunes, do Sporting, 65,96 metros. Segundo lugar para Miguel Carrera, da Juventude Vidigalense, com 58 metros e 95 centímetros. E terceiro lugar para João Venado, do Sporting Club Braga, com 52 metros e 4 centímetros. O vento superava mais 0.4, na série de 110 metros barreiras, portanto, o vento regular. As barreiras estão a ser colocadas à altura de 84 centímetros e à distância de 8 metros e meio. Para os 100 metros barreiras femininos, iremos também ter um excelente elenco. Ora, tínhamos aqui também, nas imagens, o lançamento de Diogo Freitas, uma vez que desce o entrado já não tivemos a oportunidade de ter imagens desse lançamento, mas posso dizer que a marca foi de 64 metros e 39 centímetros. Vai colocar-se, então, o atleta benficaista na 2ª posição. Diogo Freitas alcança, para a 6ª posição, 41 metros e 61 centímetros. E prepara-se, então, para o seu 2º ensaio, o líder do concurso, o Rubén Antunes. Agora, mais um lançamento aqui por parte do atleta leonino. Agora, a ser um lançamento nulo, fora da zona de queda. Vamos tendo aqui imagens também das atletas para os 100 metros barreiras femininos, elas que vão preparando, então, o seu bloco de partida. O ensaio tenhamos há pouco em perspectiva ao do Nuno Rocha, do Mano Athletic Club, foi um lançamento nulo. Vamos acompanhando aqui imagens do aquecimento de Olímpia Barbosa, vice-campeão de Portugal, 2021, e que representou Portugal no campeonato... no campeonato da Europa de Equipas, na Polónia. Vamos estando ali na pista número 7, campeã de Portugal lentido, Catarina Queiroz, e a campeã nacional de sub-23, Fatumata Baldeia, na pista número 7. Ora, vamos a mais uma apresentação. Saltou em altura masculino. Temos aqui nas imagens o atleta do Póvoa de Verzinho, Andréa Espinhosa. Pelo caso adenhefica de Faro, Danilo Balmeiro. Ele que é saltador incumprimento. Em representação do Sporting do Unifica, já está apurado para o Campeonato da Europa 2021. Gerson Baldeia, Campeonato da Europa de Equipas, 2023. Com a camisola do Grupo Desportivo Distrito, campeão de Portugal, 110 metros de barranas, acabou de correr mesmo há pouco, Abdel Larrinan, o atleta de provas combinadas. Em representação do Sporting Clube de Portugal. Ele que irá, então, estar presente nos Jogos Olímpicos Tóquio, no salto, Thiago Luís Pereira. Em representação do Magna do Clube, João Duarte. Em representação do Sporting Clube Braga, o Campeão de Portugal em título, Francisco Barrete. E, para fechar, então, este elenco da Juventude Vidigalense, Simão Pereira. E, para fechar, então, Obrigado. Ora, vamos para o terceiro ensaio, no lançamento do martelo masculino. Seguimos aqui com o Décio Andrade. Ele que vai então ser o primeiro atleta a abrir esta terceira ronda de ensaios. Agora, vamos ver mais um lançamento de um, por parte do atleta benfiquista. Para já, na segunda posição, com 64 metros e 39 centésimos. Vai entrando, então, para a zona de lançamentos Diogo Freitas, um jovem sub-20, que vai estando na sexta posição, 41 metros e 61 centímetros ao segundo ensaio. Apresentamos também aqui a start list dos 100 metros barreiras femininas, a primeira disciplina do dia de hoje. Vamos, então, apresentar as atletas. Na pista número 8, a campeã nacional de sub-23 irá estar presente no Campeonato da Europa de sub-23 nesta disciplina, Fertumata-Baldé. Na pista número 7, a campeã de Portugal de 60 metros barreiras e de 100 metros barreiras 2021, Catarina Queiroz. Um novo recorde pessoal na presente temporada de 13 segundos e 45 centésimos. Pista número 6, em representação da Água de Pena, China Max. Pista número 5, em representação do Sporting Clube Portugal. Quatro vezes já foi campeã de Portugal desta disciplina, Olímpia Barbosa. Recorde pessoal 13 segundos e 36 centésimos. Na presente temporada, 13 segundos e 43 centésimos. É a melhor marca nacional do ano. E a pista número 4, na representação do grupo de Adelismo de Fátima, Carolina Nessos. Pista número 3, em representação do Sporting Clube de Braga. Bronze nos campeonatos de Portugal e que irá estar presente no Campeonato da Europa de sub-23, Catarina Caras. 13,78 na presente temporada. Em representação do grupo desportivo do estreito, Tatiana Silva. E na pista número 1, em representação da Juventude de Vidigalense, Raquel Lourenço. São estas então as 8 atletas para o chefe dos barreiras unidos. e vamos então encetar aqui esta segunda jornada para o género feminino, o que há final de clubes da primeira divisão de desrespeito. Fora, Olímpia! Fora, Olímpia! Para as atletas então a colocarem-se na posição de alguns seus lugares. Agora, a partida vale-lhe para estes 100 metros de barreiras unidos. Vem muito bem ali a Olímpia Barbosa. Vem bem também aqui Catarina Queiroz, exatamente. Mas vai vencer destacadíssima a Olímpia Barbosa. 13 segundos e 31 centésimos. Tempo oficioso para a atleta do Sporting Clube de Portugal. 13.33 e um novo recorde pessoal, tempo oficial. Falta sabermos então o evento, mas eu penso que o evento está regulamentar. Catarina Queiroz, 13 segundos e 69 centésimos na segunda posição. Fatumata Balde, 13.90 na terceira posição. E 4º lugar para a Catarina Caras com 14 segundos e 23 centésimos. Foram estas então as primeiras classificadas e a conquistar ao máximo os pontos mais valiosos para os seus clubes. Portanto, mais uma vitória para a atleta leonina, no qual o feminino diz respeito. E vamos avançar também com mais uma apresentação. É ela então a do Triplo Salto Funino. Ora, no Triplo Salto Funino, ainda não está aqui as imagens, mas podemos dar nota já de Catarina Queiroz. A atleta do Jardim da Serra, que acabou de ser a 2ª classificada nos 7 metros de barreiras. E a representação do Sportes de Bambuco e Fica, nas imagens, temos Inês Vicente. Por parte da Juventude Vidigalense, temos aqui a Eduarda Ferreira. A Lucinda Gomes, em representação do Grupo Esportivo do Estreito. Pelo Sporting Clube de Braga, Rosa de Jombate. Agora sim, aqui está a Rosa nas imagens. Pelo Grupo de Atletismo de Fátima. Campeão de Portugal de Eptaco, vice-campeão nacional de Salto e em Altura, Ana Oliveira. É em representação do Sporting Clube de Portugal, especialista de Salto e em Altura, Ana Bela Neto. E mais uma atleta que vem diretamente dos 6 metros de barreiras para o Triplo Salto. A China Max dá água de pena. E mais uma atleta que vem diretamente dos 6 metros de barreira para o Triplo Salto. De volta ao lançamento do martelo masculino, Décio Andrade ao seu quarto e último ensaio a passar para a liderança com 67 metros e 70 centímetros. Exatamente um metro a mais que Ruben Antunes, do Sporting Clube de Portugal, com 66 metros e 70 centímetros. Na terceira posição vai estando o Miguel Carrera, com 66 metros e 70 centímetros. Portanto, estes três atletas estão muito próximos uns dos outros. Aqui vai então o Ruben Antunes para o seu último ensaio. Um bom ensaio para Ruben Antunes. Vamos ver se ele poderá passar para a frente de Décio Andrade. 67 metros e 70 centímetros. Vamos aguardar então pela medição oficial. 66 metros e 72 centímetros. Melhorar 2 centímetros, mas é não ser o suficiente. A vitória para já está na posse de Décio Andrade do Sport Lisboa Benfica. Vamos ver se, quando o Miguel Carrera for lançar, poderá passar para a liderança do concurso. Agora, o lançamento aqui também de Nuno Rocha. O Sporting Clube de Nuno Rocha do Main Atlético. Se é que é correto, é o que vai estando na quinta posição. João Venado, o atleta que está na quarta posição. Com 52 metros e 4 centímetros. Prepara-se agora para o seu último ensaio. Agora vamos a mais uma apresentação. 800 metros masculinos. Em representação do Main Atlético de Bruno Silva. Pista número 2, em representação do Sporting Clube de Braga, Miguel Moreira. Ele foi finalista nos 1.500 metros no Campeonato de Europa de Sub-20, em 2019. Pista número 3, em representação da Juventude Vida Valência, Davides Azevedo. Um recorde pessoal na presente temporada. Pista número 4, em representação do Atlético de Nuno da Póvoa de Varzim, Guilherme Moreira. Pista número 5, em representação da Casa do Benfico, Abdeslam Boaz de Ria. Pista número 6, campeão de Portugal em título, Sportage Boa Benfica, José Carlos Pinto. Pista número 7, em representação do Grupo Desportivo do Estreito, Pedro Oltre. E na pista número 8, em representação do Sporting Clube de Portugal, campeão nacional de juniors, ele que irá estar então presente também no Campeonato de Europa de Sub-20, Davide Garcia. São estes então os 8 atletas que irão participar nos 800 metros masculinos. Agora, uns pequenos problemas técnicos para a partida destes 800 metros masculinos. prepara-se para o seu último ensaio do lançamento do martelo, Miguel Carreira. Aqui está então Miguel Carreira para o seu quarto e último ensaio. Vamos ver se ele poderá subir a alguns lugares. Infelizmente o martelo a bater no poste à saída da guiola. E o lançamento do mundo, ao lado mesmo pelo próprio Miguel Carreira, a ficar então na terceira posição, o atleta da juventude vivilense. E eu penso que agora sim temos tudo apostos para a partida dos 800 metros masculinos. Ora, a partida válida para estes 800 metros masculinos. Sai já rápido. E José Carlos Pinto e também Bruncil, do My Athletic Club. O Davide Garcia, do Sporting Club Portugal, sai também forte. Para já, na frente, José Carlos Pinto. Segunda posição para o Davide Garcia, terceira posição conquistada agora por Miguel Moreira, do Sporting Club de Braga. Na quarta posição está o Davide Azevedo, da juventude vivilense. São estes os quatro primeiros atletas. Esta prova vai com um ritmo rápido. Vamos ver qual será o tempo de passagem aos 400 metros. Talvez ali a rondar os 53 segundos. 53 segundos e 51 centésimos. Portanto, José Carlos Pinto e também fica na liderança. Davide Garcia, Sporting, na segunda posição. Miguel Moreira, do Braga, na terceira. Davide Azevedo, da juventude vivilense, na quarta. Bruno Silva, do Maia, na quinta posição. Pedro Monteiro, do estreito, vem ali na sexta posição. Entrada para os últimos 200 metros, com José Carlos Pinto sempre a assumir aqui as despesas da torrida. Davide Garcia e José Carlos Pinto, que são colega estranho, ambos treinados pela Suzana Silva. Entrada para a reta da meta. Aqui vem José Carlos Pinto e Davide Garcia. Vamos ver aqui a vitória, penso que não irá escapar a José Carlos Pinto. Ele que vai também controlando aqui esta chegada para a meta. Boa marca aqui para José Carlos Pinto, em contra-relógio. Boa prova também por parte do atleta leonino, que é cumprimentado também pelo seu colega Tiago Pereira. 1.49.88, tempo oficioso. Ora, 1.49.96, tempo oficial para José Carlos Pinto. 1.50.22 para David Garcia. Record pessoal e marca de qualificação para o Campeonato do Mundo de Júniores. 1.51.67 para Miguel Moreira do Braga, na terceira posição. Marca de modificação para o Mundial de Júniores, David Garcia. E com esta marca, o David Garcia já fica em paz da acessão do Mundial de Europa e ganha também o acessão do Campeonato do Mundial de Júniores. Ora, confirma-se então o David Garcia, 1.50.22 para o Campeonato do Mundo de Júniores. Excelente marca para este atleta júnior de primeiro ano. O recorde pessoal também para Miguel Moreira do Braga, com 1.51.67. Bruno Silva do Maia, na quarta posição, 1.52.57. David Azevedo, na quinta posição, 1.56.14. 1.57.07 para Abdeslam Boaz Ria, do Casa Benfica de Faro, na sexta posição. Pedro Monteiro, 1.57.37, este jovem sub-18 do estreito, na sétima posição. E na oitava posição, o Guilherme Moreira do Atlético Clube da Póvoa de Varzim. Bons resultados aqui nestes 800 metros masculinos. Vamos então passar a mais uma apresentação. 800 metros femininos. Temos aqui nas imagens a atleta Patrícia Silva, finalista no Campeonato da Europa de há dois anos, 2.5 metros. Sexta classificada. Pista número 2, em representação do Sporting Clube Braga, campeã de Portugal de 5 mil metros, Marina Machado. Ganhada também no Campeonato da Europa Sub-20 de pista e de corta-mato. Pista número 3, com o novo Recorpo Sol na presente temporada, Beatriz Cruz, do Fátima, 2.10.67. Pista número 4, vice-campeã de júniores de 800 e 1.500, ela que irá então representar Portugal também no Campeonato da Europa de Sub-20 de Rita Figueiredo, 2.06.37, excelente marca para esta jovem júnior primeiro ano. Pista número 5, em representação da ARAP, Sara Inácio, 2.16.42. Pista número 6, a Associação Jurino de Serra, Margarida Silva, 2.08.85, um Recorpo Sol também já na presente temporada, ela que é também treinada por Susana Silva. Pista número 7, em representação do Sportage Bonifica, marca de qualificação para o Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo dos 800 e 1.000 metros, Camila Gomes, treinada pelo professor Paulo Barrigana. E, na pista número 8, em representação da Juventude Vida Ingalense, Andréia Pinguei, mais um segundo link aqui para estes 800 médicos, mas femininos, aliás. Penso que temos, então, tudo a postos para a partida destes 800 metros femininos. Ora, a partida, então, para estes 800 metros femininos. Sai, ali já, as atletas para a conclusão dos primeiros 100 metros, para já o grupo ainda todo mundo junto. Mariana Machado coloca-se para já na última posição, na liderança, Andréia Pingueiro, da Juventude Vida Ingalense. Patrícia Silva vai passar agora ali para a parte de fora, com Camila Gomes, Beatriz Cruz também ali no meio. Muitas atletas jovens, diga-se de passagem, um elenco muito jovem, o que temos para estes 800 metros femininos. A prova não vai muito rápida, ao contrário do que aconteceu nos masculinos. Agora, Andréia Pingueiro e Patrícia Silva, aqui, as duas atletas praticamente lado a lado, na liderança destes 800 metros. Vem subindo agora ali um bocadinho por fora Camila Gomes e também a Mariana Machado. Entrada para os últimos 400 metros, passagem em 71 segundos, uma passagem lenta para estes 800 metros femininos. Agora, últimos 300 metros praticamente para os 800 metros femininos, André Pingueiro agora aumenta aqui um pouco o ritmo. Vem agora aqui mais forte pelo lado de fora, no ritmo, a Mariana Machado vai tentando subir o ritmo. Patrícia Silva vai tentando defender agora aqui a sua segunda posição, Andréia Pingueiro ainda está na frente. Camila Gomes, ela que também tem uma ponta final bastante rápida, está ali a ir por dentro, exatamente. Rita Figueiredo está um pouco mais para trás. Camila Gomes agora na entrada para os 100 metros na frente. Mariana Machado vem por dentro a tentar recuperar para a Camila Gomes. Patrícia Silva vem na terceira posição, Margarida Silva também na quarta. Rita Figueiredo vem agora por fora a terminar forte na terceira posição. E vence Camila Gomes, de Sporting na Benfica, em 2'13'75'. Tínhamos então informado que a atleta benfiquista era uma atleta que terminava bastante rápida, ela a terminar efetivamente bastante rápida. a vencer então estes 800 metros venenos. Camila Gomes, Júnior, segundo ano, a vencer então aqui os 800 metros. Mariana Machado na segunda posição. Rita Figueiredo terminou forte, ela que se calhar não teve a melhor colocação na entrada para os últimos 200 metros, a terminar bastante forte na terceira posição. Portanto, do 2'13'18' para a Camila Gomes, 2'14'16' para a Mariana Machado. 2'14'48' para a Rita Figueiredo na terceira posição. Patrícia Silva do Estreito na quarta posição com 2'14'72' e o quinto lugar foi para a Margarida Silva, do Jardim da Serra, com uma marca ali também, penso ainda na casa dos 2 minutos e exatamente, 2'14'90'. Foram estas as 5 primeiras classificadas, 8 pontos para o Sporting do Benfica, 7 para o Braga, 6 para o Sporting. Muito obrigado. Relativamente, então, a este campeonato de clubes, vamos a mais uma apresentação. É ela, então, do salto com vara feminino. Temos aqui nas imagens a vice-campeã nacional de sub-20, Sofia Marques, medalha de bronze também no campeonato nacional de sub-23. Em representação da juventude vitoralense, Andréia Grasso. Pelo grupo desportivo estreito, Diana Andrade. Em representação do Sporting Clube de Braga, Leonor Sousan, campeã nacional de sub-23 de pista coberta. Pelo grupo de atletismo de Fátima, campeã nacional de esperanças, vice-campeã de Portugal, Raquel Marques. Pelo Sporting Clube de Portugal, recordista nacional, campeã de Portugal também em título, Marta Odovo. Em representação da Água de Pena, Carla Macedo. E esta jovem de sub-18, aqui, é campeã nacional de sub-20 já. Jornal da Serra, Sara Pereira. Mais uma por mútuo do salto com vara maderense, treinada pelo professor Alcimo Pereira. São estas, então, as oito atletas, para o salto com vara feminino. Com primeiras imagens do título de salto feminino, aliás, estamos aqui já mesmo com a líder do concurso, Lucinda Gomes, do estreito, com 12 metros e 77 centímetros. Na segunda posição está a Catarina Queiroz, com 12 metros e 73 centímetros. E na terceira posição segue a atleta leonina, na balanete, com 12 metros e 29 centímetros. Aqui está, então, a Lucinda Gomes, ela que, durante vários anos, também fez a sua formação no Sporting Clube de Portugal. Um bom salto aqui por parte da Lucinda Gomes, a aproximar, novamente, ali, os 13 metros. Ela que vai liderando este concurso. O estreito que vai lutando no feminino, com o Sporting Clube de Braga, pelo lugar mais baixo do pódio. Ambas as equipas, ao fim de 13 eventos femininos, estão com 57 pontos. O Sporting, o Boi Benfica, na segunda posição, com 71 pontos. O Benfica e o Sporting vai liderando, confortavelmente, com 97 pontos. No que o Gérard Romascolino diz respeito ao fim de 13 eventos de 21, temos o Benfica na frente, com 71 pontos. O Sporting, na segunda posição, com 87 pontos. E, depois, o Sporting Clube de Braga, na terceira posição, com 55 pontos. São estes, então, os resultados, provisoriamente, dos três primeiros classificados, masculino e feminino. Prepara-se para saltar a marca-bracarese, Rosa e João Barco. A atleta braca-bracarese vai, para já, na tuta posição, com 12 metros e 3 centímetros. Vou ter aqui mais um salto válido. Ali a rondar os 12 metros e meio, penso. Não chegar a tocar na tábua. Relembramos que a tábua branca mede 20 centímetros e é o limite mesmo para a plasticina. Aguardamos, então, alguns instantes para ter 12 metros e 51 centímetros. Este salto da Rosa de João Barco a levar a atleta braca-bracarese para a terceira posição no concurso. A ultrapassar, então, a atleta leonina, na Bela Neto, na Bela que ainda fez apenas um ensaio. E temos aqui a Ana Oliveira, que teve um salto de 11 metros e 88, muito aquém daquilo que é a sua valia. Ela, aqui, na presente temporada, já saltou mais de 13 metros e 50 centímetros. E prepara-se, então, aqui para o seu segundo ensaio. Ter aqui um salto a rondar ali uns 12 metros e 70, acredito. Perto, então, da liderança do Lucinda Gomes. Vamos aguardar para ter, então, aqui este resultado oficial da Ana Oliveira, o seu segundo ensaio. Olha, aqui estamos na sexta posição. Ora, 12 metros e 69 centímetros. Ana Oliveira, neste seu segundo ensaio, a passar agora para a terceira posição, atrás de Catarina Queiroz e do Lucinda Gomes, de estreita e de Serra, respectivamente. Prepara-se para o seu segundo ensaio, a Ana Bela Neto, do Sporting Clube de Portugal. Atleta campeã de Portugal nos... No salto em altura. Prepara-se, então, para o seu segundo ensaio. Para o salto ali a rondar uns 12 metros e 40, 12 metros e meio, para a Ana Bela Neto. Ela, aqui, estando na quinta posição. 12-51, Rosa de João Bate na quarta posição. Vamos ver se a Ana Bela consegue passar para a frente, novamente, da jovem atleta bracarense. Bom aproveitamento da tábua de chamada, por parte da atleta leonina. 12 metros e 58 centímetros para a Ana Bela Neto, a passar, então, para a quarta posição. Temos cinco atletas separadas por 26 centímetros. Um bom despico, então, neste salto, neste triplo salto feminino. As primeiras imagens do salto em altura masculino. A fasquia está colocada a um metro e noventa e dois. Já transpuseram esta fasquia, Abdel Larinaga, do estreito, Francisco Barreto, do Braga. E, agora, nas imagens, em repetição, também o Simão Pereira, da Juventude Vidigalense. O atleta André Espinosa, do Atlético do Póvoa de Varzim, já encerrou, então, a sua participação. O salto válido é um metro e oitenta e oito. O Danilo Almeida, da Casa Benfica de Faro, com um metro e oitenta e quatro, também já encerrou a sua participação. Tiago Luís Pereira, do Sporting Clube de Portugal, e Gerson Baldé, do Sporting Clube de Benfica, ainda não iniciaram o seu concurso. A fasquia vai, então, ser colocada a um metro e noventa e cinco. Vai-se preparando ali, também, já para saltar o João Duarte, do My Athletic Clube. Ele que saltou um metro e oitenta e quatro e prescindiu das duas alturas seguintes. Um metro e oitenta e oito e um metro e noventa e dois. E vai, então, saltar esta fasquia a um metro e noventa e cinco. Seis atletas ainda em concurso. Aplausos. 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 Obrigado. Temos praticamente também tudo apóstolos para a partida dos 400 metros barreiras masculinos. Aqui está, também está aqui a start list para esses 400 metros barreiras. Ora, na pista número 1, o campeão de Portugal 2020, em representação do grupo desportivo do estreito Edgar Remédios. Na pista número 2, campeão nacional de sub-20, Duarte Fernandes. Pista número 3, em representação do Man Athletic Club, há pouco também já o vimos em ação, Diogo Guerra. Pista número 4, o atleta olímpico, em 2012, nos 400 metros barreiras, 5 vezes campeão de Portugal nesta distância, Jorge Paula. Experiente atleta que agora representou o grau. Pista número 5, em representação da juventude vidigalense, Bernardo Pereira. Ele que é um excelente corredor de 400 metros e vem então aqui fazer a distância dos 400 metros com barreiras. Pista número 6, em representação do Atlético Clube da Póvoa de Brasil, João Paulo Moreira. Pista número 7, em representação da Casa Benfica de Varo, André Sá. Ele também foi medalhado no fim de semana passada nos campeonatos de Portugal. E na pista número 8, em representação do Sport Lisboa e Benfica, campeão de Portugal do entido, Miquel Jesus. São estes então os 8 atletas que irão participar nestes 400 metros barreiras masculinos. São estes então os 8 atletas que irão participar nestes 400 metros barreiras masculinos. Últimos instantes antes da partida para estes 400 metros barreiras masculinos. Um pequeno compasso de espera aqui para a partida. Peço que agora sim temos todas as condições para ser dado o tiro nestes 400 metros barreiras masculinos. Vamos lembrar rapidamente o elenco. Edgar Remédios na pista 1, Duarte Fernandes na pista 2, pista 3 Diogo Guerra, pista 4 Jorge Paula, 5 Bernardo Pereira, 6 João Paulo Moreira, 7 André Sá e 8 Miquel Jesus. Ora, primeira forma para os atletas, um ligeiro problema técnico para esta partida dos 400 metros barreiras. No triplo salto feminino passa para a liderança do concurso o atleta do Jorim de Serra, Eterina Queiroz, com 13 metros e 3 centímetros ao seu terceiro mensal. Agora, salto válido ali para João Duarte, no salto e altura, a 1 metro e 95, o atleta Maiato a passar assim para a primeira posição provisória, o primeiro atleta a passar esta fasquia colocada a 1 metro e 95. O primeiro atleta a passar esta fasquia colocada a 1 metro e 95. Ainda com algumas dificuldades técnicas para a partida destes 400 metros barreiras. Vamos ver se agora temos, então, tudo a postos para a partida. Tentas a colocarem-se, então, nos blocos de partida. Agora sim, partida válida para estes 400 metros barreiras. Pista 8, o campeão de Portugal, Miquel Jesus, do Sporting de Benfica, penso que vem já aqui na liderança. Vem também bem o atleta da Casa Benfica de Faro, o André Sá. Jorge Paulo, do Sporting Clube Braga, vem também aqui realizando uma boa prova. O atleta leonino Eduardo Fernandes, em busca da marca de qualificação para o Campeonato de Europa de Sub-20, vem passando ali, na terceira posição. Ora, Miquel Jesus vem, então, bem na liderança desta prova. E é o que vai, então, vencer estes 400 metros barreiras. Vamos ficar aqui com o registro para o atleta Benfica. Segundo lugar para a Casa Benfica de Faro. Terceiro lugar para o Eduardo Fernandes, do Sporting Clube de Portugal. Quarto lugar para o Jorge Paulo, do Sporting Clube de Braga. Ainda não temos tempos oficiais. Vamos também passar a mais uma apresentação. Lançamento do Disco Masculino. Grupo Desportivo do Estreito Francisco Pereira. Campeão de Portugal em título é do José Lima, recordista também nacional de Sub-23. Em representação do My Athletic Clube, ele cá há pouco também fez o lançamento do martelo Nuno Rocha. Pelo Sporting Clube de Braga, Adriano Lopes. É o que também costuma fazer o lançamento do Peso, que é a sua melhor disciplina. Pela Juventude Virigalense, João Domingos. Em representação do Atlético Clube da Póvoa de Varzim. Medalha de bronze nos campeonatos de Portugal no passado fim de semana, Nikita Sudachov. Pela Casa do Benfica de Faro, Cleide Lopes. E o atleta que irá estar também presente no Campeonato da Europa de Sub-23. Em representação do Sporting Clube da Benfica, vice-campeão de Portugal. Campeão de Portugal Sub-23, Emmanuel Sousa. São estes então os oito atletas que irão estar presentes no lançamento do disco masculino. Mais um bom despico em perspectiva entre Edoujoso, Lima e também entre Emmanuel Sousa, do Sporting. No triplo salto feminino passa para a liderança do concurso Ana Oliveira, com 13 metros e 4 centímetros. Atleta do grupo de atletismo de Fátima. Estamos já na quarta e última ronda de ensaios. Novamente com imagens do salto em altura masculino. Salto a 1,95 m. Um salto válido para Simão Pereira, da Juventude Vidigalense, ao seu terceiro ensaio. Portanto, já dois atletas transpuseram a marca do 1,95 m, João Duarte do Maia e Simão Pereira, da Juventude Vidigalense. Prescindiram a Abdel Arrinaga do Estreito e o Francisco Barreto do Braga. Prepara-se então para o seu quarto e último ensaio Catarina Queiroz, da Associação do Jardim da Serra. Ela que segue na segunda posição do concurso, a campeã de Portugal dos 100 metros barranos. Aqui está então Catarina Queiroz para o seu último ensaio. Agora, um salto aparentemente aquém daquilo que a Catarina já alcançou neste concurso e à partida não irá conseguir voltar à liderança do concurso. Vamos aguardar pela medição oficial. Temos aqui também a atleta do Sport de Lisboa e Benfica, Inês Vicente. Ela que vai estando na oitava posição, atleta ainda do escalão sub-18, com 11 metros e 47 centímetros. 12,74, foi a marca que Catarina Queiroz alcançou. Portanto, para já, provisoriamente, o segundo lugar para a atleta do Jardim da Serra. Agora, resultados então oficiais dos 400 metros barreiras masculinos. Vitória confirmada para o Miquel Jus, do Sport de Lisboa e Benfica, com 51 segundos e 44 centésimos. André Sá, Casa Benfica de Faro, na segunda posição, com 53 segundos e 3 centésimos. Terceiro lugar para o atleta do Sporting Clube de Portugal, com 54 segundos e 54 centésimos. Foram então estes os resultados oficiais, para os três primeiros classificados. Tivemos depois na quarta posição, Jorge Paula, com 55 e 48. Edgar Remédios, na quinta posição, com 56 e 35. Bernardo Pereira, na sexta posição, com 56 segundos e 42 centésimos. E na sétima posição, Diogo Guerra, com 59 segundos e 65 centésimos. Oitavo lugar para João Paulo Moreira, do Povo de Varzim, com 64 segundos e 66 centésimos. Foram estes então os resultados dos 400 metros barreiras masculinos. Ora, muito perto aqui de passar a Simão Pereira, um metro e 98. Vamos rapidamente aqui também à apresentação dos 400 metros barreiras femininos. Na pista número 1, Jamila Tavares, da Água de Pena. Pista número 2, a atleta que está aqui nas imagens, Água, Jardim de Serra, aliás, Bárbara Silva. Pista número 3, em representação do Sporting Clube de Fica, Catarina Gomes. Pista número 6, pela Juventude Vidigalense, na pista número 4, ela que está apurada para o Campeonato de Europa e também com marca de verificação para o Campeonato de Mundo, nos 400 metros barreiras, Sofia Larrachim, que é uma jovem bastante talentosa. Outra jovem também, com excelentes registros já na presente temporada, Cristina Ferreira, do Grupo Desportivo do Estreito. Pista número 6, em representação do Sporting Clube de Braga, Mara Rodrigues. Pista número 7, pelo Grupo de Atletismo de Fátima. Atleta que já foi campeã de Portugal. Duas vezes, Andrei Crespo. E na pista número 8, a vice-campeã de Portugal, campeã nacional de esperanças, irá estar presente também no Campeonato Nacional de Sub-23, Juliana Guerreiro. São estas então as 8 atletas que irão participar nos 400 metros barreiras femininos. Tudo aposto-se então para a partida destes 400 metros barreiras femininos. Ora, a partida vale então para os 400 metros barreiras femininos. Saem fortes já a pista 8 e a pista 7, Juliana Guerreiro e também Andrei Crespo. Vem ali também ao fundo a Sofia Lavrachina a fazer uma boa prova. Elas estão muito afastadas na pista. Primeiro lugar para Juliana Guerreiro neste momento. Segundo lugar para Andrei Crespo. Terceiro lugar para a Sofia Lavrachina. Vamos entrar na reta de meta para estas 3 atletas. A Juliana Guerreiro vem já com uma grande vantagem. Face a Andrei Crespo e a Sofia Lavrachina. Entrada para esta décima barreira agora. Passa a Juliana Guerreiro. Passa também Andrei Crespo e a Sofia Lavrachina. Vitória para a Juliana Guerreiro. Segundo lugar para Andrei Crespo. Terceiro lugar para a Sofia Lavrachina. Quarto lugar para a Bárbara Silva. Quinto lugar para a Cristina Ferreira. Sexto lugar para o Braga com Mara Rodrigues. Sétimo lugar para a Catrina Gomes do Benfica. E oitavo lugar para a Djamila Tavares da Água de Pena. Foram estes então as posições que as atletas alcançaram. Juliana Guerreiro. 58 segundos e 84 centésimos. Tempo oficial. Andrei Crespo. 59 segundos e 83 centésimos. Também já tempo oficial na segunda posição. 60 a 28 para a Sofia Lavrachina. Um bom tempo também novamente para a atleta da Juventude Vidigalense. Bárbara Silva do Jornal de Serra com 63 segundos e 83 centésimos. Na quarta posição. Triplo salto feminino com a líder do concurso, Ana Oliveira, do grupo de atletismo de Fátima. Ela que vai então para o seu quarto e último ensaio. Aqui vai a atleta também treinada por Cátia Ferreira, colega de treino de Ivo de Izevega. Com mais um ensaio realizado. Salto nulo, aparentemente, para a atleta do grupo de atletismo de Fátima. Exatamente. Temos aqui também a confirmação na tábua de chamada. Um. Aplausos Aplausos Ora, aqui vai então Ana Bela Neto para o seu quarto ensaio Mais um salto ali a rondar os 12 metros e meio para a atleta leonina Vamos aguardar então A marca que Lucinda Gomes alcançou Na terceira posição 12 metros e 54 centímetros A manter-se então Na quarta posição E vamos mesmo já dar por encerrar Então este concurso do triplo salto Primeiros resultados aqui também Do lançamento do disco masculino Com Mikita Sudachov 48 metros e 70 É o que melhora agora para 49 metros e 40 centímetros É um concurso que está a ser liderado por Edu Joselina Campeão de Portugal Com 57 metros e 51 centímetros Segunda posição para o atleta Emanuel Sousa Do Sport Lisboa Benfica E para finalizar mesmo o triplo salto domino Vamos ficar com o quarto e último ensaio de China Max Da Adrapa Um salto nulo por parte da atleta Agora a residir na meia A treinar com o professor José Barros Portanto a ficar na sexta posição Do concurso Oito pontos importantíssimos Para o grupo de atletismo de Fátima Através de Ana Oliveira Vamos agora ficar com o Emanuel Sousa Para o seu segundo ensaio No lançamento do disco masculino Ora um lançamento nulo por parte do atleta benfiquista 55-57 ao segundo ensaio É a marca que vai permitindo ao atleta Benfiquista estar na segunda posição Ele que vai agora também Recolher ali algumas indicações técnicas Por parte da sua treinadora A professora Maria Elisa Costa Antiga lançadora também Francisco Pereira do Estreito A ter aqui um lançamento nulo Ao seu terceiro ensaio Salto em altura masculina Vamos ficar com o primeiro ensaio Abertura do concurso para Tiago Luís Pereira Do Sporting Clube de Portugal 2 metros e 1 centímetro É a altura a que o Tiago irá começar o seu concurso Bem acima da Fasquinha Um festejo também O atleta do Sporting Que irá representar Portugal Nos Jogos Olímpicos Tóquio Na disciplina do triplo salto Ele que tem progredido bastante nos últimos anos Ele que era de origem saltadora em altura Mas a passar para o triplo salto E com bastante sucesso Ele que tem ao seu melhor nível 2 metros e 21 Chegou também a ser recordista nacional Do escalão sub-23 A passar facilmente a 2 metros e 1 E ele que foi agora ali ter com o juízo E deve prescindir das alturas seguintes Temos agora aqui também Francisco Barreto No seu primeiro ensaio a 2 metros e 1 A ter para já um salto nulo Francisco que é então campeão de Portugal em título Gerson Baldeia já transposto também Fez-se aqui a 2 metros e 1 Portanto o atleta Benfica e o atleta Leonino Com facilidade a passar a estas alturas iniciais Prepara-se agora ali também O atleta Abdel Lahrinaga Ele que já teve um salto nulo A 2 metros e 1 também Aqui está então Abdel Lahrinaga Nas imagens Fez-se aqui a colocada a 2 metros e 1 Ele está neste momento na terceira posição provisória do concurso Agora aqui vai então Abdel para 2 metros e 1 Para já não conseguir transpor esta fasquinha Terá ainda mais uma oportunidade para tentar passar estes 2 metros e 1 centímetros O atleta especialista de provas combinadas Portanto com facilidade em várias disciplinas Penso que tem um bom salto em altura e também tem um bom salto em comprimento São porventura as suas disciplinas em termos técnicos individuais mais capazes Francisco Barreto com algumas dificuldades aqui a 2 metros e 1 metros e 2 metros e 1 Acredito que não é uma altura que seja difícil para o atleta abracarense Talvez ali há alguns problemas com a sua corrida de balanço Vamos ver se o Francisco consegue corrigir para se manter aqui no concurso E continuar aqui na senda do máximo de pontos para o Sporting Club Braga Ele que saltou 1 metro e 92 está neste momento na sexta posição e prescindiu do 1 metro e 95 e do 1 metro e 98 Agora aqui vai então novamente Abdel Arrinaga É terceiro e último ensaio a 2 metros e 1 para o atleta do grupo desportivo estreito E quase a conseguir ali um ligeiro toque na fasquia ao puxar das pernas Ora temos praticamente também tudo a postos para a apresentação dos atletas que irão participar nos 200 metros masculinos E vamos ter aqui na pista número 1, Gil Manuel, da Juventude Vidigalense Ele que ontem também já ouvimos participar nos 100 metros e nos 4 por 100 Pista número 2, o atleta sub-20 de Pova de Varzim Lucas Reis, 21 segundos e 98 centésimos na presente temporada Pista número 3, em representação da Casa do Benfica de Faro, Rodrigo Bell Pista número 4, campeão de Portugal 2020 nos 200 metros, Frederico Corvelo, um recorde pessoal já na presente temporada De 21 segundos e 21 centésimos Ele que ontem foi também segundo nos 200 metros, nos 100 metros aliás Pista número 5, em representação do grupo desportivo estreito Rodrigo Rito Que irá aqui na pista número 5 Ontem com um novo recorde pessoal aos 100 metros, 10 segundos e 86 centésimos Pista número 6, campeão de Portugal dos 100 metros Não correu ainda 200 metros na presente temporada Tem um recorde pessoal de 21 segundos e 4 centésimos Irá estar presente em Tóquio, Carlos Nascimento Pista número 7, para o vice-campeão nacional de Júnior, Daniel Silva do Maia 22 segundos e 3 centésimos na presente temporada E na pista número 8, em representação do Sporting Clube Braga João Ferreira, 22 segundos e 76 centésimos São estes então os 8 atletas que irão participar nos 200 metros masculinos Um bom elenco também aqui para estes 200 metros Ora, instantes finais antes da partida destes 200 metros masculinos Ora, partida válida então para estes 200 metros masculinos Vem bem já ali Frederico Corvelo na pista número 4 Ele que vai estando ali já bem na frente Segunda posição para Carlos Nascimento Terceira posição para Lucas Reis Vai vencer então Frederico Corvelo Segundo lugar para Carlos Nascimento Uma chegada muito apertada Ali na chegada de meta para o terceiro lugar Eu penso que terá sido ali exatamente para Rodrigo Rito 21 segundos e 57 centésimos Frederico Corvelo Frederico Corvelo O Carlos Nascimento segundo lugar com 21 segundos e 82 centésimos Rodrigo Rito 22 segundos e 29 centésimos na terceira posição 22,44 para Gil Manuel na quarta posição 22,45 para Daniel Silva na quinta posição 22,47 para Lucas Reis na sexta posição Uma chegada muito apertada aqui para o quarto lugar Rodrigo Bel 22,74 na sétima posição E João Ferreira no oitavo lugar do Braga com 23 segundos e 29 centésimos Foram estes então os resultados oficiais destes 200 metros masculinos Vamos também passar a mais uma apresentação O lançamento do peso feminino Temos aqui nas imagens A atleta que irá ao lançamento do peso pelo Fátima Agathe Sousa Ela aqui é saltadora em comprimento Também uma boa volcista E vem aqui fazer o lançamento do peso Não deixa de ser curioso Campeã de Portugal em título Jéssica Enxute 18 metros e 13 centímetros Em pista coberta no presente ano Em representação da Água de Pena Mónica Silva Pelo Jardim da Serra Inês Abreu Em representação do Sport de Juba Benfica Vice-campeã de Portugal Liana Bandeira Campeã de Portugal em 2018 Inês Ferreira Inês Carreira aliás Aqui nas imagens Da juventude vidigalense Em representação do grupo esportivo do estreito A Mariana Pestana Martelista por natureza E pelo Sporting Clube Braga Campeã de Portugal em 2016-2017 Francis Lane Serra Com um recorde pessoal de 17 metros e 39 centímetros Na presente temporada de pista coberta São estas 18 atletas então que irão participar no lançamento do peso feminino Ora Tiago Pereira Primeiro ensaio a 2 metros e 7 2 metros e 5 foram transpostos à primeira tentativa para Gerson Baldea e Francisco Barreto O Tiago Pereira prescindiu Vai ele então iniciar aqui A fasquia a 2 metros e 7 E bem alto aqui também a 2 metros e 7 para Tiago Pereira Agora vamos a mais uma apresentação 200 metros femininos Na pista número 1 Em representação do grupo de atletismo de Fátima Gorete Semedo Um excelente recorde pessoal ontem Na prova de 400 metros Ela aqui é a Santo Mense Treinada pelo professor João Brantos Pista número 2 Campeã de Portugal de 100 e 200 metros Ela aqui irá estar nos Jogos Olímpicos também Nos 100 e 200 metros Loren Basou Pista número 3 Em representação da Água de Pena Rafaela Morgato Pista número 4 Em representação do gerente de Serra Felipa Martins Ela aqui é especialista da disciplina dos 400 metros Pista número 5 Em representação do Sport Lisboa Benfica Com marca de qualificação para o Campeonato Europa de Júnior Apesar de ser do sub-18 Leonor Ferreira Campeã nacional também de 100 e 200 metros No escalão sub-20 Pista número 6 Em representação da juventude vidigalense Inês Cruz Na pista número 7 Em representação do grupo desportivo do estreito Sofia Duarte Ela tem um recorde pessoal abaixo de 25 segundos E na pista número 6 Em representação do Sporting Clube de Braga Carina Vanessa São estas então as 8 atletas que irão participar nos 200 metros, aliás, femininos Ora, as atletas estão então a colocar-se nos blocos de partido Últimos instantes antes desta partida Partida válida então para estes 200 metros femininos Sai já muito forte a atleta leonina Lorene Basolo Na pista número 2 Ela que entra agora na reta da meta bem destacada Vem também bem a atleta do Fátima agora de Siete Terceira posição para a Leonor Ferreira do Sport Lisboa Benfica E a vitória vai então para o Sporting na pista número 2 Um excelente tempo Mesmo apesar de estar na pista número 2 Para a atleta leonina Lorene Basolo Ela está num excelente momento de forma Aliás, o seu melhor momento de forma de sempre Aos Aos 200 metros Já com um recorde pessoal abaixo de 23 segundos No dia Nesta semana mesmo Em Castanú no dia 29 de junho 22 segundos e 97 centésimos Segunda portuguesa de sempre abaixo dos 23 segundos A vencer então aqui estes 200 metros Com 23 segundos e 23 centésimos Ora aqui está Francisco Barreto Campeão de Portugal Prescindido dos 2 metros e 7 Tentou aqui os 2 metros e 9 Com um salto nulo Aqui há a sua primeira tentativa Um curso que vai ainda sendo liderado por Tiago Luís Pereira Francisco Barreto e Gerson Baldé Ao primeiro ensaio a 2 metros e 9 A derrubarem então a fasquia O Tiago Pereira prescindiu destes 2 metros e 9 Portanto vamos agora tendo aqui um jogo mais estático No qual o salto em altura O concurso de salto em altura diz respeito Finalizámos já também o lançamento do disco masculino A primeira vitória para o Sporting com a Edo José Lima 57 metros e 65 centímetros Segundo lugar para Emmanuel de Souza do Sporting Gimifica com 57 metros e 46 centímetros 8 e 7 pontos para o Sporting Gimifica respectivamente Ora prepara-se aqui para encetar o seu concurso Francis Lane Serra no lançamento do peso feminino O lançamento ali a rondar penso uns 16 metros Entre os 15 e os 17 metros Vamos aguardar também a confirmação Pela distância oficial Géssica Quinchudo lidera com 17 metros e 51 centímetros E temos aqui Gerson Baldeiro 2 metros e 9 ao segundo ensaio A passar ali com um ligeiro toque Mas a transpor a fasquia Bom lançamento aqui por parte de Agathe Souza Ela tinha tido um primeiro lançamento nulo A lançar agora Acima dos 10 metros Esta atleta que é treinada por Mário Aníbal Recordista Nacional de Ecato E mostrar que faz aqui também um desenvolvimento multilateral Dos seus atletas 2 metros e 9 novamente para Francisco Barreto Ao segundo ensaio infelizmente a não conseguir transpor a fasquia O atleta do Braga que está Na terceira posição do concurso E aí O atleta do Braga que está jogado salto e altura ainda aqui faz que é a 2 metros e 9 ora, aquele lançamento que vimos há pouco de Francisco Leino Serra no lançamento do peso feminino 15 metros e 78 neste momento na terceira posição aquele lançamento que também que vimos da Gato Sousa 11 metros e 6 centímetros para a 5ª posição provisória ainda do concurso Eliana Bandeira do Benfica na 2ª posição com 16 metros e 39 centímetros 10 metros e 6 centímetros Agora, lançamento do peso feminino, mais um ensaio por parte de Eliana Bandeira, 16 metros e 11 centímetros, ela que vai estando na segunda posição, um concurso que é liderado por Jessica Enxudo, com 17 metros e 51 centímetros ao primeiro ensaio, Jessica Enxudo que ainda perseguiu essa presença olímpica, ela que foi, em termos de ranking olímpico, a 35ª classificada e 32 atletas apuram-se para o concurso do lançamento do peso feminino, agora aqui o lançamento por parte de Mariana Pestana, ela aqui estando na 6ª posição, com 10 metros e 33 centímetros, agora 10.86, este segundo ensaio para Mariana Pestana, ela a aumentar aqui mais alguns centímetros, no que o salto e a altura diz respeito, fazquia colocada a 2 metros e 11, foi prescindida por Gerson Baldé e prepara-se para saltar então o Tiago Pereira, bem acima destes 2 metros e 11, o Tiago vem fazendo um concurso limpo, como se costuma dizer, bem acima, aqui estes 2 metros e 11 para Tiago Pereira, Francisco Barreto teve então 2 saltos nulos a 2 metros e 9, prescindiu do seu 3º salto e vai tentar transpor a fasquia a 2 metros e 11, só tem uma tentativa, vamos passar a mais uma apresentação, os 3 metros e os obstáculos masculinos, temos então aqui nas imagens o atleta do Sporting Clube Portugal, Fernando Serrão, ele que foi medalha de bronze nos campeonatos de Portugal no fim de semana passado, atrás dos dois atletas do Benfica, Edson Barros e André Pereira, em representação do grupo desportivo distrito Miguel Mascarenhas, que vem progredindo este ano uns 3 mil obstáculos para 8,53, vice-campeão de Portugal, após 5 anos a ganhar esse título, André Pereira, do Sporting Lisboa Benfica, 8,44,99, na presente temporada, um recorde pessoal abaixo de 8,40, 8,38, em representação da Casa Benfica de Faro, Duarte Vidaes, em representação do Atlético Póvoa de Varzim, André Miranda, pela juventude vidigalense João Bernardo, em representação do Sporting Clube Braga, David Silva, e para fechar o elenco de 8 atletas, em representação do Atlético Clube, Ricardo Barbosa, 4º classificado nos campeonatos de Portugal, São estes então os 8 atletas que irão representar Portugal nos 3 milionetas dos obstáculos masculinos, que irão representar os seus clubes, aqui vimos o salto de Francisco Barreto a 2 metros e 11, um salto válido para o atleta do Braga, a manter-se então em contacto com Tiago Pereira e Gerson Baldé, ora a partida já válida para estes 3 mil metros obstáculos masculinos, na frente André Pereira, seguido de perto por Fernando Serrão, do Sporting Clube de Portugal. Ritmo muito forte já por parte do atleta benficaista, ocorreu exatamente da mesma forma nos campeonatos de Portugal. Na terceira posição temos Ricardo Barbosa e também Miguel Mascarenhas, atletas de maio e estreito respectivamente. No salto em altura masculino, 2 metros e 13, Gerson Baldé a passar à primeira tentativa, Tiago Luís Pereira a prescindir nos 2 metros e 13, afasquirá agora de 2 em 2 centímetros. Temos aqui também, aliás iremos ter aqui também a apresentação do triplo salto masculino. Nas imagens em representação do meio-atleta e clube Marcos Caldeira. Em representação do Sporting Clube Braga, Rafael Vilasmojo. Pela juventude vidigalense, Alexandro Liochi. Pelo Atlético Clube da Póvoa de Varzim, Pedro Machado. Em representação da Casa Benfica de Faro, Rinel Moussami. Pelo Sporting Boa Benfica, Pedro Pinha. Pelo grupo desportivo do estreito, João Alexandre. E o oitavo atleta, aqui está ele nas imagens, no salto em altura, Tiago Luís Pereira, em representação do Sporting Clube de Portugal. São estes, então, os oito atletas que irão participar no triplo salto masculino. Ora, lideranças nos 3 mil obstáculos ainda para André Pereira e Fernando Serrão. Depois temos um trio na luta pelo terceiro lugar, a ficar do Barbosa, Miguel Mascaralhas e David C. Aplausos. 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 Salto em altura novamente, aqui estamos nós, Francisco Barreto teve um salto nulo a 2 metros e 13 metros e prescindiu já dos próximos dois saltos. Temos aqui também do lado do ecrã Jéssica Enxuda, ela que lidera o concurso do lançamento do peso. 2 metros e 15 aqui à primeira tentativa para Gerson Baldé com um salto nulo, o atleta do Benfica, que lidera o salto em altura com a marca 2-3 à primeira tentativa. Jéssica Enxuda, então, a ter o seu último ensaio, o lançamento do peso feminino. Jéssica Enxuda, no último ensaio, 17 metros e 61, aumentar a vantagem para Eliana Bandeira e para Francis Lehmann de Serra. Atletas do Benfica e Braga, respectivamente, que vão na 2ª e 3ª posição. Jéssica Enxuda, que à partida irá, então, vencer este concurso do lançamento do peso feminino e atribuir 8 pontos ao Sporting Clube de Portugal. 2 metros e 15 para Tiago Pereira. Agora, Eliana Bandeira para o seu último ensaio. E acima de 17 metros para Eliana, vamos ver, então, aqui este registro. Eu penso que não será suficiente para destornar Jéssica Enxuda, mas mais um bom registro para a atleta Benficaista. Tiago Pereira, 2 metros e 15, o primeiro salto nulo por parte do Atleta do Unido. 17 metros e 38 centímetros para Eliana Bandeira, perto do seu recorde pessoal, 17 metros e 53 centímetros. Portanto, um bom último lançamento para a atleta Benficaista, mas a não ser suficiente para vencer. A vitória pertence, então, à Jéssica Enxuda do Sporting. Agora, aqui vai o Alexandre Liachim para o seu primeiro ensaio no triplo salto masculino. Um bom salto já acima de 15 metros para o atleta da juventude vidigalense. Temos aqui, novamente, imagens dos 3 mil metros de obstáculos masculinos. Mais um obstáculo transposto por André Pereira e por Fernando Serrão. Na luta pelo terceiro lugar, Ricardo Barbosa do Maia e Miguel Mascarenhas, do estreito. Passagem na vala d'água para Fernando Serrão e André Pereira, do Benfica e do Sporting, respectivamente. Aqui vem, então, o atleta do Benfica e o atleta do Sporting, deles que vão entrar para a última volta. E ficámos aqui com este lançamento por parte de Francis Lane Serra. Agora, a última volta já nos 3 mil metros de obstáculos para André Pereira e Fernando Serrão, o Benfica e o Sporting. Mais um duelo dos muitos que fomos vendo ao longo deste fim de semana, entre estes dois clubes da segunda circular. Últimos 300 metros para esta dupla. Esta dupla, ataque agora aqui de Fernando Serrão, na entrada para os últimos 300 metros. Vamos ver, o André Pereira para já consegue manter-se ali colado ao atleta leonino. Tem agora ali um espaço cavado por Fernando Serrão, cerca de 2 metros. Atenção a esta muito importante passagem na vala d'água. Passaram bem os dois atletas do Sporting e do Benfica, entrada na reta da meta. Parece que vem aqui mais forte Fernando Serrão. Atenção ao ataque de André Pereira. Último obstáculo para os dois atletas. Um despico muito forte entre André Pereira e Fernando Serrão. Penso que a vitória vai sorrir, então, ao atleta bem piquista. Exatamente, e a vitória para o Benfica, através de André Pereira. Uma excelente réplica também por parte de Fernando Serrão. Nestes 3.000 metros obstáculos. Terceiro lugar para Miguel Mascarenhas, para o grupo Deportivo Restreito. Quarto lugar para Ricardo Barbosa, do Maia Atlético Clube. 8.46.91 para André Pereira. 8.47.03 para Fernando Serrão. Quinto lugar, aqui está o atleta do Braga nas imagens, David Silva. Fernando Serrão com um novo recorde pessoal, a 8.47.03. A mostrar que também é capaz de fazer melhor do que estes 8.47. 9.009 para Miguel Mascarenhas. Para seis importantíssimos pontos para o grupo Deportivo Restreito. O Maia Atlético Clube na quarta posição, com 9.03.67, através de Ricardo Barbosa. David Silva também com um recorde pessoal, um atleta do Braga, com 9.16.75. São estes então os resultados oficiais dos 3.000 metros obstáculos masculinos. 2.00 metros e 15.00, segundo o ensaio para Tiago Pereira. Gerson Balde também já derrubou duas vezes a fasquia, a 2.00 metros e 15. Francisco Barreto derrubou uma vez, mas já só tem mais uma tentativa, uma vez que ele fez um ensaio a 2.13 metros e 15.00 e prescindiu do seu segundo e terceiro ensaio para tentar ficar então aqui estes 2.00 metros e 15.00. Vamos ficar aqui também com o primeiro ensaio de Pedro Pinheiro, do Sport Lisboa e Benfica. Finaliza também os 3.000 metros obstáculos do Arte Virais, da Casa Benfica de Faro. Agora aqui vai então Pedro Pinheiro, para o seu primeiro ensaio. Ali também acima de 15 metros parece-nos, concurso que neste momento está a ser liderado por Alexandre Liachem, da Juventude Vidigalense. Com 15 metros e 18 centímetros, Renelmo Sami da Casa Benfica de Faro com 15 metros e 6 centímetros, segue-me em segunda posição, vamos ver então este salto do atleta benficista. 15 metros e 27 centímetros para Pedro Pinheiro, a passar para a liderança do concurso. Agora Francisco Barreto aqui nas imagens, salto em altura, segunda tentativa a 2 metros e 15. Era a última tentativa já que restava para Francisco Barreto. Então, a dar por assim por encerrado o seu concurso do salto em altura, o campeão de Portugal da disciplina, a ficar na terceira posição. 6 pontos para o suporte do clube de graga. João Alexandre, no trípolo de salto em masculino, a abrir então o seu concurso, ouve a rondar uns 14 metros, um atleta do grupo desportivo distrito. Agora um salto válido por parte do atleta da turma madeirense. Terceiro e último ensaio também nos 2 metros e 15 para Gerson Baldé. Ora, e agora sim, válido, bem acima da fasquia a 2 metros e 15. Ele que estava a liderar o concurso e continua na liderança deste concurso. Gerson Baldé, que afina então a sua forma física para o campeonato da Europa de sub-23. Ele que tem como melhor da presente temporada 2 metros e 20. E, como recorde nacional de sub-23 da época passada, 2 metros e 23. Quando se sagrou campeão de Portugal. Aqui vai então Tiago Pereira para 2 metros e 15. Não conseguir passar o atleta leonino a ficar então na segunda posição neste concurso. Ele que rapidamente irá também passar para o trípolo salto. Disciplina que ele se tem dedicado mais. Fez aqui também um bom concurso de salto em altura. Portanto, o Vitória no concurso de salto em altura para Gerson Baldé. Agora, primeiras imagens. aqui do salto com vara feminino. A fasquia está com cada 3 metros e 43. 3,33 já foi ultrapassada por algumas atletas. E 3,43 para Riquel Marques, do grupo de atletismo de Fátima. Ela que é então a primeira atleta a passar esta fasquia. Para as sete voltas e meia à pista, os 3 mil metros, temos nas imagens, em representação do My Athletic Club, João Cruz. Pelo Sporting Club, Portugal, o atleta que irá estar também presente no Campeonato da Europa de Sub-23, na distância dos 5 mil metros. Campeão nacional dos 5 mil metros, o Sub-23 também, Ruben Amaral. Em representação do grupo desportivo do Estreito, o Correia, ele que é colega de treino também do Ruben Amaral, ambos treinados por Silvio Estimulo Semedo. Em representação do Sporting Club, o Benfica, o campeão nacional dos 3 mil metros obstáculos, também estará presente no Campeonato da Europa de Sub-23, nessa disciplina, Edson Barros. Pelo Casa Benfica de Faro, o Gonçalo Casimir. Em representação do Athletic Club, o Bova de Varsilha, Andréa Reguffe, é o que vem aqui perseguindo a marca de referência para o Campeonato da Europa, uma vez que ela já tem a marca de qualificação. Em representação da Juventude de Vigalense, Gonçalo Varela. E em representação do Sporting Club de Braga, ontem vimos em ação, uma excelente réplica dos 5 mil metros aos atletas do Benfica e Sporting, Francisco Rodrigues. São estes então os 8 atletas para os 3 mil metros masculinos. A última corrida individual desta segunda jornada do Campeonato Internacional de Clubs. Para já o grupo todo muito compacto, na frente Gonçalo Varela, da Juventude de Vigalense, segunda posição para Edson Barros. Andréa Reguffe, que vai então perseguindo essa marca de referência, uma vez que ele já tem a marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-23. Aliás, é mesmo o Andréa Reguffe que assume as despesas da corrida, o que é treinado pelo professor João Campos. Mais um bom exemplo da formação que vai sendo feita também no meio-fundo português. Vamos aqui também deixar a marca que o Andréa Reguffe terá que fazer para registro. Portanto, aos 3 mil metros masculinos, ele terá que fazer uns de 8 a 28.08. Ele que tem um recorde pessoal abaixo de 8 minutos e 20 segundos. Agora, 2 metros e 21 para o melhor de temporada para Gerson de Baldé. Ele que já fez um ensaio nulo a 2 metros e 21. Quase, ai, quase, quase, quase a conseguir passar Gerson de Baldé. Eu pensei até mesmo que a Fasquia iria ficar nos postos. O atleta benfiquista, o pílodo do professor Paulo Barrigana. Ainda tem mais uma tentativa, mas uma excelente abordagem. Um toque com a Fasquia a cair. Agora, vamos a mais uma apresentação. Um lançamento do dardo feminino. Temos aqui nas imagens a representação do grupo desportivo distrito a Marta Faria. Pelo Sporting Clube de Braga. Marlene Araújo. Terceira classificada no Campeonato de Portugal. Segunda classificada, aliás. Grupo de atletismo de Fátima, Tatiana Gonçalves. Em representação do Sporting Clube de Portugal. Líder nacional do ano e campeã de Portugal também em título, Cláudia Ferreira. Em representação da Adrap, Carla Maceda. Ela que também está no salto com o VAR. Pelo Sporting Esboa e Benfica. A Lei da Mendes. Em representação da Sessão Jango da Serra. Temos a Cristina Ferreira. E, para finalizar este elenco de oito atletas, pela Juventude Vidigalense. Flávia Costa. Flávia Costa, sim. É que foi a vice-campeã de Portugal. A Marlene Araújo, como tínhamos dito inicialmente. Medalha de bronze, portanto. Ora, 3 mil metros masculinos. Na frente, André Regufo. Ele que vai, desde muito cedo, impondo o ritmo para estes 3 mil metros masculinos. Segundo a posição, Gonçalo Varela da Juventude Vidigalense. Edson Barros, do Benfica. E Ruben Amaral, do Sporting, nas 2ª e 3ª posições. Agora, vamos entrar para as últimas 4 voltas, os últimos 1.600 metros. Para os atletas dos 3 mil metros masculinos. Vai André Regufo assumindo as despesas da corrida. Últimas 3 voltas, últimos 1.200 metros para os atletas dos 3 mil metros masculinos. E a Marlene Araújo, agora, vamos entrar para as últimas 3 mil metros. Agora, de regresso aqui ao triplo salto masculino, liderança novamente para Alexandre Liaché, com 15 metros e 29 centímetros. Pedro Pinheiro, o atleta que está na segunda posição, com 15 metros e 27 centímetros. Os dois atletas do Juventude do Benfica estão separados por 10 centímetros. Tiago Pereira fez apenas ainda um ensaio, que foi um salto nulo. Ora, mais um salto aqui acima de 15 metros para o atleta benfiquista. Vamos ver se será suficiente para passar novamente para a liderança. Já finalizou também Gerson Valdez com a participação no salto nulo em altura masculino, com 3 saltos menos a 2 metros e 21, vence então com 2 metros e 15. Agora, 3 mil metros entrada para os últimos 300 metros. Edson Barros na liderança, Ruben Amaral na segunda posição, vai liderando o grupo de perseguição. Edson Barros solta então toda a sua passada e vai olhando para trás. A partida já nada o irá impedir de vencer estes 3 mil metros. Segunda posição para Francisco Rodrigues do Sporting Club de Braga. Ficamos aqui também com o primeiro ensaio para Cláudia Fulveira. Ali já perto dos 50 metros. Vitória então para Edson Barros, segunda posição um despique muito furoz para Ruben Amaral e também para Francisco Rodrigues. O segundo lugar terá sido então para Ruben Amaral do Sporting. 6 pontos para o Braga na terceira posição com Francisco Rodrigues. Agora, 8-20-12 para Edson Barros. 8-22-01 para Ruben Amaral. São estes os dois resultados oficiais dos dois primeiros classificados dos 3 mil metros masculinos. Com a vitória a sorrir, Edson Barros, do Benfica. 3º de salto masculino, segundo ensaio para Tiago Inglês Pereira. Campeão de Portugal bem acima aqui dos 16 metros. Apareceu-me um salto nulo, teremos que aguardar. Foi um salto nulo ali por um meio-pé, mais ou menos. Ali a rondar os 16 metros e meio para Tiago Pereira, ele que bateu já na presente temporada o seu recorde pessoal com 16 metros e 97 centímetros. Estamos agora com imagens de Marcos Caldeia, do My Athletic Club. Ele que vai seguindo na 4ª posição com 14 metros e 82 centímetros. Marcos Caldeia vai então pedindo também o apoio do público, que está aqui presente na pista Gêmeos Castro, em Guimarães. Agora um salto ali, também ele a rondar os 15 metros para Marcos Caldeia. E aí? Ali? 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 guardamos aqui alguns instantes 14 metros e 68 centímetros para Marcos Caldeiro vamos à apresentação para a última corrida desta segunda jornada faltarão depois apenas para as corridas as estafetas de 4x400 metros agora do grupo de atletismo do Fátima temos nas imagens a Marta Pereira em representação do Sporting Clube de Braga Susana Francisco com os cores do estreito Kátia Santos a representar a juventude vidigalense Lília Martins pelo Sporting Clube de Boa Benfica Solange Fernandes em representação da Associação no Jardim de Serra campeã nacional de 3.000 metros de obstáculos Joana Soares em representação da Água de Pena Maria Carvalho em representação do Sporting Clube de Portugal em representação do Sporting Clube de Portugal em representação do Sporting Clube de Portugal a recorde de Portugal de 3.000 metros de obstáculos Jéssica Augusto ela que vem então aqui também representar o Sporting nesta distância dos 3.000 metros o excelente palmarés tem também a Jéssica Augusto e que vem abrilhantar aqui este campeonato nacional de clubes primeira divisão agora partida válida para estes 3.000 metros femininos na frente Joana Soares do Jardim da Serra segunda posição para Jéssica Augusto terceira posição para a Suzana Francisco são estas as três primeiras atletas dos 3.000 metros femininos agora do lado direito o Aleksandr Liachenko no triplo salto masculino ele que neste momento segue na segunda posição do concurso com 15 metros e 29 centímetros vai liderando Pedro Pinheiro do Sporting Clube de Benfica com 15 metros e 42 centímetros agora mais um lançamento para Cláudia Ferreira lançamento do d'Arto bom lançamento aqui por parte de Cláudia Ferreira ela que tem como melhor na presente temporada 52 metros e 91 centímetros no passado fim de semana quando se tornou campeã de Portugal pela segunda vez consecutiva vamos aguardar para saber a marca agora 54 metros e 81 centímetros recorde pessoal para a Cláudia Ferreira um novo recorde pessoal para esta jovem atleta leonina que ainda tem mais para dar aqui neste concurso ainda tem mais dois ensaios a vir a crescer de forma a Cláudia Ferreira ela que é desde já há uns anos esta parte a melhor lançadora portuguesa ela que tem apenas 22 anos de idade muito jovem para já também na segunda posição do lançamento do d'Arto está Marlene Araújo com 43 metros e 40 centímetros Cristina Ferreira da Jardim da Serra com 43 metros e 15 centímetros na terceira posição e Flávia Costa da Juventude Vida-Igalense com 40 metros e 14 centímetros na quarta posição nos 3 mil metros femininos ainda na frente Joana Soares desde o primeiro metro ela gosta sempre de correr as provas na frente a impor um rito Jéssica Augusto na segunda posição Suzana Francisco na terceira posição Rinald Moussami agora nas imagens o atleta da Casa Benfica de Faro ele que está na terceira posição do triplo salto masculino penso que terá sido um salto nulo para o atleta da Casa Benfica de Faro ele que venceu o campeonato nacional de sub-23 mas como não é português não poder sagrar-se campeão de Portugal de sub-23 ainda tudo muito em aberto para a vitória nestes 3 mil metros femininos este trio da frente que se constituiu logo praticamente ao primeiro metro muito compacto recorde pessoal também para Raquel Marques do grupo de atletismo de Fátima no salto com vara feminino ela que está na primeira posição Marta Onofre que foi apenas fazer um salto para marcar a sua presença com 3 metros e 43 a Marta que ressentiu-se ali de uma lesão no adutor encastelhou ela que ainda está ali talvez a Marta ainda vá fazer mais um salto a alturas superiores a 3 metros e 73 vamos aguardar ela tem ali até uma ligadura na coxa esquerda terceiro lugar ficou terceiro lugar no concurso do salto com vara ficou para Sara Pereira do Jardim da Serra com 3 metros e 33 centímetros e a líder para já do concurso é Raquel Marques atleta aqui do Fátima que tentou 3 metros e 73 e ao primeiro ensaio não conseguiram nos 3 mil metros e os funinos temos aqui desenvolvimentos na frente Joana Soares a deixar para trás Jéssica Augusto e Suzana Francisco Suzana Francisco vai então tentar paulatinamente ir alcançar a Joana Soares Jéssica Augusto vai estando aqui com a terceira posição agora entrada para os últimos 1.200 metros para estas 3 atletas da frente agora Suzana Francisco vai tentando não deixar fugir a Joana Soares aqui vai também Marta Onofre primeira tentativa a 3 metros e 73 para já um salto num para a campeã de Portugal Marta parece aqui também um pouco queixosa neste salto com vara feminina a preparar-se para o seu terceiro ensaio está Tiago Luís Pereira o atleta leonino e é o que tem dois saltos nudos ainda não marcou qualquer ensaio válido neste concurso a ter agora aqui um salto válido acima de 16 metros o Tiago Pereira e que irá levá-lo então para a liderança do concurso e à partida será já muito difícil de lá sair um salto um salto ainda um pouco mais conservador aqui na chamada o Tiago Pereira uma vez que ele já tinha dois saltos nulos mas bem acima do primeiro classificado que era Pedro Pinheiro de Benfica vamos aguardar aqui pela distância do Tiago Luís Pereira ele que agora terá sensivelmente três semanas para apurar a sua forma para tentar lutar por um lugar de semifinalista nos Jogos Olímpicos de 6 metros e 27 centímetros para Tiago Luís Pereira após também ter sido o segundo classificado no salto em altura agora vai entrar para a última volta Joana Soares do Jorim de Serra ela que irá então vencer estes 3 mil metros fininhos segundo lugar para a Suzana Francisco do Sporting Clube de Braga e terceiro lugar para a Jéssica Augusto do Sporting Clube do Portugal aqui vai então a Joana Soares já nos últimos 250 metros agora últimos 200 metros para Joana Soares e também do lado direito o lançamento do Cláudio Ferreira do Sporting Clube de Portugal mais um lançamento acima de 50 metros para a Cláudio Ferreira reta da meta já para a Joana Soares do lado esquerdo aqui do ecrã ela que irá então confirmar a sua vitória nos 3 mil metros femininos e 8 pontos para o Jardim de Serra um tempo ali a rondar os 9 minutos e 20 segundos segundo lugar para a Suzana Francisco do Sporting Clube de Braga na segunda posição e terceiro lugar a recordista nacional dos 3 mil metros dos obstáculos Jéssica Augusto quarta posição para a Lilian Martins da Juventude Vigalense e quinta posição do estreito Catia Santos 9.20.09 tempo oficial para a vitória da Joana Soares 9.30.12 tempo oficial também para a atleta Suzana Francisco do Sporting Clube de Braga agora mais um ensaio aqui para Marta Onofre 3 metros e 73 o seu segundo ensaio 52 metros e 50 centímetros ao terceiro ensaio para Cláudia Ferreira vai continuando na terceira posição Marlene Araújo do Sporting Clube de Braga e ficamos aqui também com os resultados oficiais dos 3 mil metros para os femininos vamos aqui também rapidamente passar pela classificação coletiva 17 eventos terminados para o género feminino 126 pontos na frente do Sporting Clube de Portugal segundo lugar para o Sporting Clube de Braga na frente para já com 74 pontos Fátima com 73 pontos na 4ª posição Jardim Serra 72 pontos Estreito também na 5ª posição Jardim Filho de Alenço com 70 pontos e meio na 7ª posição portanto um despique aqui bem aceso entre 5 clubes para um lugar mais baixo do pódio na 8ª posição está Água de Pena com 36 pontos e meio ao fim de 19 eventos para o género masculino quando tínhamos aqui o salto de Alexander Liashenko o 3º classificado do 3º salto masculino vamos só aguardar já agora para ter então aqui este resultado para o atleta da juventude de Vidigalense vai liderando a classificação masculina sem surpresa também o Sport Lisboa e Benfica com 148 pontos Sporting Clube de Portugal na 2ª posição com 129 pontos Sporting Clube Braga na 3ª posição com 80 pontos Juventude Vidigalense na 4ª posição com 73 pontos Casa Benfica de Faro 5ª posição com 70 pontos Grupo Desportivo de Estreito 6ª posição com 68 pontos Mano Atlântico na 7ª posição com 59 pontos o Atlântico o Atlântico Póvoa Zazim na 8ª posição com 55 pontos Ora, Raquel Marques já encerrou então a sua participação um salto com VAR com uns 3 metros e 68 vales o afetor pessoal para a atleta de Fátio e prepara-se para o seu último ensaio a 3ª 73 Marta Nofre e a passar ao 3º ensaio portanto a vencer já garantidamente o concurso do salto com VAR a atleta do Sporting Clube de Portugal 7 importantes pontos para o Fátima na luta pelo 3º lugar de pódio saem prejudicados neste salto com VAR Leonor Susana do Braga e também Diana Andrade do Streit que ficaram na 8ª e 7ª posições vamos tentar depois perceber como é que irá ficar a classificação coletiva após estes eventos que falta apurar para o género feminino para a última ronda de ensaios para a última ronda do triplo salto masculino aqui vai o atleta da casa do Benfica de Faro agora um salto novamente ali a rondar os 15 metros ele que alcançou 15 metros e 6 centímetros ao seu primeiro ensai um salto um salto válido para o atleta da casa do Benfica de Faro melhorou 2 centímetros de Almoçami 15 metros e 8 centímetros a ficar na mesma posição na 4ª ora Pedro Pinheiro casa Benfica de Faro o atleta que está na 2ª posição último ensaio para o atleta do Sport Lisboa e Benfica agora prepara-se então para o seu último ensaio Pedro Pinheiro do Sport Lisboa e Benfica 15 metros e 42 ao 2º ensaio ele vai também aqui pedindo o apoio do público Cláudio Ferreira para o seu último ensaio não melhorar a atleta Leonino que anula também este seu 4º ensaio vitória para a atleta do Sporting 8 pontos para o Sporting no lançamento do Dard de Feminino agora um salto nulo para Pedro Pinheiro neste seu último ensaio temos então a decorrer apenas e só o lançamento do Dardo para o género feminino que está na última ronda de lançamentos e também o 3º salto masculino que está também já na última ronda de ensaios vitória então para Marta Onofre no salto com vara feminino 3 metros e 73 Raquel Marques do Fátima 3 metros e 68 na segunda posição novo recorde pessoal para esta jovem atleta sub-23 Sara Pereira do Jorim de Serra uma atleta ainda do escalão sub-18 na terceira posição com 3 metros e 33 centímetros vamos agora para o quarto e último ensaio de João Alexandre ele que vai estando na sexta posição com 14 metros e 51 centímetros este terá sido mais um ensaio acima dos 14 metros para o atleta da formação madeirense para finalizarmos o lançamento do lugar de Fumim falta apenas o lançamento de Flávia Costa da Juventude de Vidigalense ora mais um lançamento para a atleta da Juventude de Vidigalense acima de 40 metros também no triplo masculino temos aqui e também já encerrado com a vitória para o Sporting Clube Portugal Tiago Luís Pereira 16 metros e 27 o único ensaio válido para o atleta que já está presente nos Jogos Olímpicos nesta disciplina 15-42 para Pedro Pinheiro do Benfica na segunda posição e Alexandre Leachenco na terceira posição da Juventude de Vidigalense com 15 metros e 29 centímetros vamos paulatinamente aproximando-nos do fim deste campeonato do Nacional Clubes final da primeira divisão aqui em Guimarães Encerramos também o concurso do lançamento do Dart Feminino Cláudia Ferreira vencedora com um novo recorde pessoal 54 metros e 81 centímetros do Sporting Club Braga Marlene Araújo 43-75 a conquistar sete importantes pontos na luta pelo pódio Flávia Costa da Juventude de Vidigalense na terceira posição com 43 metros e 32 centímetros Cristina Ferreira da Jornal da Serra com 43 metros e 15 centímetros foram então as atletas mais bem classificadas no lançamento do Dart do Feminino ao fim de 20 eventos para o género masculino segue então já bem na frente como campeão nacional também o Sporting Boa Benfica com 155 pontos na segunda posição o Sporting Club Portugal 137 pontos este primeiro e segundo classificados já estão atribuídos luta aqui pelo lugar mais baixo do pódio Sporting Club Braga 81 pontos e Juventude Vidigalense 79 pontos será tudo decidido então nesta feta de 4x400 metros o quinto lugar para a Casa do Benfica de Faro com 75 pontos matematicamente ainda é possível a Casa do Benfica de Faro poder jogar ao lugar de pódio eles têm uma boa equipa de 4x400 metros grupo desportivo distrito na sexta posição com 71 pontos My Athletic Club na sétima posição com 63 pontos e o Athletic Club da Pauvoa de Varzim no oitavo lugar com 57 pontos são estes os resultados ao fim de 20 eventos falta apenas para o género masculino os 4x400 metros para o género feminino falta então apurar só o lançamento do d'arte para podermos ter aqui uma noção de como estará a classificação coletiva agora já está atualizada aqui connosco também já campeã de Portugal a equipa Sportingista com 148 pontos no segundo lugar o Sporting de Boa e Benfica com 96 pontos terceiro lugar Jardim de Serra com 91 pontos dois pontos à frente do Sporting Clube de Braga com 89 pontos Juventude Vidigalense na quinta posição com 86 pontos e meio Grupo de Atletismo de Fátima com 83 pontos na sexta posição Estreito 82 pontos na sétima posição e Água de Pena na oitava posição com 43 pontos e meio irá então decidir-se tudo também nesta feta 4x400 metros Fumina e aí Legenda Adriana Zanotto 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 No que falta deste ano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto